Nós recebemos um pedido de ajuda que não tinha como negar. Pessoal do SBT e você, somos nós. Por favor, me ajudem a ficar com alguém nesse carnaval. Você pediu pra pessoa certa, vamos ver isso aí. Mas eu não tô muito carnavalesco, digamos assim. Ô produção, será que tem alguma coisa aí de carnaval pra me ajudar nisso? Olha, legal, hein? O que é isso? Caramba! Melhorou! Peraí! Ah, agora sim! Agora sim eu tô pronto pro carnaval! Não, mas peraí, eu acho que essa máscara foi o exagero da produção, viu? Olha, sinceramente. Vamos começar com as cantadas. E pra testar o termômetro dessas cantadas, eu convidei aqui a nossa produtora, Daiana Tornelas! Tudo bem com você, Dai? Tudo bem! Tá pronta pra começar? Tá, vamos embora. Então vamos. Gata, você não é escola de samba, mas eu vim aqui só pra te ver passar. Gata, você não é escola de samba, mas é nota 10! Gata, se você passar o carnaval comigo, a última coisa que é minha quarta-feira vai ser cinza. Eu não entendi. É porque é quarta de cinza. Ai, meu Deus. Nossa, mas pra que vim tão linda assim? Já sei. Quer confete? Confete eu vou dar em você. Tchau! Gata, você tá fantasiada de minha namorada? Jamais. Já. Gata! Gata, será que eu posso tirar uma foto com você? Pode, claro. Só pra provar pros meus amigos que anjos existem. Essa é boa. Gostei. Gata, esse seu abadá é tão bonito, só tá faltando uma coisa. O quê? Eu do lado. Mais ou menos, mais ou menos. Bom, pessoal, essas foram algumas sugestões pra você se dar bem aí na arte da conquista nesse carnaval. Dai, qual que é a dica que você deixa pra galera? Eu acho que seja qual for a cantada, o que vale ao respeito. É, tem razão. Não é não, hein? Só lembrando. E bom carnaval! Isso a televisão não mostra. Tchau!